Pessoal, acredito que muitos de vocês já estejam sabendo do mais novo astro brasileiro. Jailton Malhadinho Almeida. Para alguns, Jailton Malha-Gomedov, o Khabib brasileiro. Brincadeiras à parte, o cara tá brutal. Esse estilo dele que ele aderiu, ele disse que foi inspirado no Khabib. Tá sendo muito eficiente, até o momento tá anulando completamente os adversários. Recentemente, nesse sábado, ele oprimiu Jairzinho Rosenstruck. Eu falei aqui na minha resenha e também na minha análise. Inclusive, terminando esse vídeo, você corre lá pra assistir. Vou tá deixando no final. Lado esquerdo, lado direito, você clica lá e assiste. Cara, me veio uma pergunta na mente. Realmente, o Jailton Malhadinho pode ser campeão ou é apenas hype? Pra muitos, ele é o novo Hanza de Timaebi, só que dessa vez, aderindo a figura mais samurai, menos trash talk, né? Um cara mais humildão, pé no chão e tal, respeitador. E isso só acanha, né? O público brasileiro, que a gente curte, né? Um cara mais samurai. A gente não consegue gostar do cara bad boy, né? Meio fanfarrão. Por exemplo, o Deviso Figueiredo, o Borrachinha, que aderiram a esse personagem. A galera não curtiu muito. Pelo menos a galera do Brasil, da gringa, a galera curte. Mas do Brasil, o pessoal não gosta tanto. Por que a gente se identifica tanto com um cara com caráter mais humilde, samurai? Porque a gente é um povo bastante sofrido, muito aguerreiro. A gente tem que batalhar muito pra conquistar as coisas. E quando aparece um cara lá muito humilde, assim como o Charles foi, o Jose Aldo, se identifica muito, gosta do cara. Então, concluindo, a gente prefere esse perfil, né? De caráter nos lutadores. E nessa divisão, o Malhadinho tá muito bem, cara. Apesar dele ser sempre o cara mais leve entre os adversários, ele tira essa diferença na velocidade, na explosão. Ele tá sempre mais veloz do que os caras. Até porque a gente vê que ele é um cara muito seco, pouquíssima gordura, né? O percentual bem baixo, bastante músculo. Porém, a gente tem que ver se isso não vai prejudicar ele, né? A longo prazo, sabe? Porque até então ele termina as lutas muito rápido. Primeiro round, segundo no máximo. A gente não sabe como ele lidaria numa luta mais prolongada. Como diria um camarada que eu gosto muito dele, assisto muito os vídeos dele, ele diz o seguinte, que massa muscular demanda muito oxigênio. Quem pegou a referência, pegou. E isso é verdade, cara. A gente cansou de ver camarada aí muito forte, cheio de boia aí nos braços e nas pernas. Bate bielo rápido, cara. Chega segundo, terceiro round, o cara já tá arriado no chão. Às vezes, com cinco minutinhos de isometria aí, o cara já tá se afogando. E na minha opinião, o Malhadinho tinha que chamar na aeróbica, cara. Muito cardio, muito cardio, pra não deixar essa massa muscular toda que ele tem, que parece ser bem genético, né? Um cara forte, naturalmente. Não deixar isso aí virar o inimigo dele, sabe? Mas como eu disse, ele tá muito bem nessa divisão. É uma divisão que tem muito cara idoso, mas é uma rapaziada com a idade mais elevada. E isso dá uma vantagem, não tem como negar. Dá uma vantagem pro brasileiro, que tá chegando agora, cheio do gás, que eu estou estrenando lá no teto, o cara tá muito bem. Só que agora, rapaziada, vou deixar aqui uns nomes que, na minha opinião, lembrando apenas a minha opinião, ele deveria evitar no momento. Por quê? A gente ainda não sabe totalmente o potencial do Jair Tomalhadinho. A gente ainda não viu muito bem a trocação dele, a movimentação, se ele tem queixo, sabe? Se o cara é guerreiro. Então, enquanto nós não vimos o quão completo ele é, porque no jogo que ele tá apresentando, ele tá perfeito. Enquanto nós não vimos todo o potencial dele, a gente tem que ser bastante pé no chão e reconhecer quem são os maiores perigos. Eu já vou explicar isso um pouco depois, mas vou citar aqui os nomes. Cara, eu colocaria John Jones e Miocic logo de cara, mas não vou colocar, porque os dois já estão à beira da aposentadoria. Mas vou citar outros nomes reais. Sergei Spivak, Alexander Vokov e Ghost Blades. Por que esses três nomes? Porque são caras que têm boa movimentação em pé. Trocam muito bem, mão pesada, se movimentam bem, não ficam parados no meio. São caras, diga-se, que são velozes, têm uma movimentação boa. Tem uma base difícil de se derrubar. Entendam, pessoal, não tô falando que não dá pra ganhar desses caras. Dá, todo mundo é vencível. Só que no momento esses caras aí seriam muito duros, teriam grandes desafios pro Malhadinho. E claro, como eu falei, tudo é uma trajetória, não tem essa de lutar com todo mundo a qualquer hora. Tem que ser inteligente, pra não fazer besteira. São lutas que, na minha opinião, ele deve evitar no momento. Até pra dar tempo, o brasileiro é muito novo nessa divisão. Precisa pegar experiência ainda. E pra mim, cara, o Malhadinho escolheu muito bem, chamou o Taito Ivasa, que tá número 6 no ranking. Então, cara, eu acredito que ele ganha tranquilamente do Taito Ivasa. Claro, é um adversário muito duro, mas tudo indica que ele vai aplicar muito bem. Porque é um cara que se movimenta muito pouco, que é plantadão, tem a mão muito dura. Mas eu não vejo ele conseguindo se movimentar e anulando as quedas do brasileiro. Mas, enfim, é um bom alvo, que tá bem rankeado, ganhando, vai ficar bem próximo ali do Taito Shot. E é um jogo excelente pro brasileiro. A questão é, se o Taito Ivasa vai aceitar o Gordinho, né? Pode ser que ele não aceite. Afinal, o brasileiro tá bem antes do que ele. Amanhã, provavelmente, vai sair a atualização no ranking. Malhadinho deve tomar o lugar ali do Rosenstruck. Mas, resumidamente, eu acho que seria uma luta excelente pro brasileiro Taito Ivasa. Mas e agora, pessoal? O que vocês acham de Jair o Taito Ivasa? Concordam comigo que o Taito Ivasa é a melhor opção no momento. O cara fez bem, escolheu bem. Na hora lá da entrevista, já ter desafiado o Gordinho. Que deve evitar certos nomes, como eu citei. Se é igreja Spivik, que é um judoka muito difícil de ser derrubado. A base do cara é absurda. O Aleksandr Vokov, pela sua envergadura, é um cara muito grande. Troca muito bem, se movimenta bem. Lembrando, pessoal, tô falando que ele não ganha desses caras. Pode ganhar. A questão é que a gente ainda não viu esse jogo totalmente completo do brasileiro. Porque, brother, pra mim, se na próxima luta ele mostrar que ele tem boa trocação, tem queixo, cara, na minha opinião, esse cara é o campeão, mano. Mostrando que é aguerrido, mostrando que tem coração, tem trocação com o jogo que ele já tem ali de solo. Brother, eu não tenho dúvidas que ele pode ser campeão. Mas lembrando, pessoal, é apenas a minha opinião, o que eu acho. Quero ouvir de vocês, se vocês concordam comigo. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam. E, galera, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Porque tô gravando vídeo todos os dias, dá muito trabalho. E não custa nada deixar aquele like, que tá ajudando demais o trabalho do amigo aqui no YouTube, beleza? E, rapaziada, como eu falei, eu vou estar deixando aqui no final do vídeo, tanto lá do esquerdo e direito, a resenha e a análise. Vou falar pra vocês assistirem a primeira análise, tá bom? Depois vocês vão e põem pra resenha. Recomendo demais, porque ficou muito informativo. Tanto a análise quanto a resenha, eu expliquei detalhadamente ali as técnicas do Jair Tomaradinho. Então, se você quer saber sobre esse assunto, dá uma conferida lá. E é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima.